Hoje eu vou explicar pra você tudo o que eu planejei durante alguns meses sobre esse novo kart que eu vou fazer aqui no canal. Peças, ideias e alguns objetivos que eu tenho com esse projeto. Assiste o vídeo até o final pra você poder me dar algumas dicas, né, porque eu certamente vou precisar, isso aqui é um negócio muito novo pra mim. Meu nome é Henry e esse aqui é o vídeo que dá início ao projeto do kart. E ele ainda tá sem nome, então se você quiser comentar o nome aí, fica à vontade. Vamos lá então. Ano passado eu comprei uma máquina de solda, eu até postei no Instagram pra algumas pessoas verem, me segue lá, aliás. De lá pra cá, vocês podem ter percebido que eu venho fazendo vários conteúdos que envolvem solda. Eu soldei o escapamento da minha moto, soldei a bicicleta, soldei não sei o que ali, tudo eu arrumava uma desculpinha pra fazer alguma solda. Isso é porque eu tava querendo treinar pra fazer o chassi desse kart. Pra quem acompanhou o projeto dessa moto aqui atrás, viu que quando eu fui fazer o chassi de ferro dela, foi muito difícil de achar alguém que soldasse e fizesse o projeto pra mim. A partir daquele momento eu falei, poxa, no meu próximo projeto eu quero fazer a solda pra não ter problema e pra eu poder também fazer as minhas ideias, tá ligado? Sem problema nenhum. E tão aí, né? Vamos começar com isso aí. Já tô há um tempo já projetando o chassi desse kart, pensando, mudando as ideias, tal, vendo o que pode dar errado, vendo o que pode dar certo. Ele já tá bem diferente da primeira ideia que eu tinha imaginado. Provavelmente vai ficar bem diferente do que eu já tenho planejado hoje. Muita coisa vai acontecer de errado, muita coisa vai acontecer certo. Eu vou precisar fazer várias adaptações dependendo do que vai acontecer. Então isso aqui é um projeto assim, eu tenho algumas coisas já prontas, só que ele vai mudar, eu sei disso, porque acontecem coisas no projeto e a gente descobre fazendo, né? Eu que não sou formado em nada, muitas coisas eu não consigo prever antes só fazendo desenho. Esse aqui já é o quarto projeto que eu tô fazendo aqui, de diferente, né, do que eu já tinha planejado. Aliás, já tá muito diferente do que eu tinha na cabeça, tá ligado? Já tive que mudar muita coisa e provavelmente vou ter que mudar mais ainda. Vamos lá então, uma coisa que eu acho que muita gente tá querendo saber. O motor. Provavelmente vai ser um motor de 125. Calma, para com isso ali. Não vale a pena. Provavelmente vai ser um motor de Yamaha. Ah não, aí não, aí ele estrapalou ali, mete uma bala nele, mata esse danão! Eu sei que não é um motor forte, só que pessoal, eu tenho que lembrar que eu tenho alguns limites, beleza? Esse aqui é o primeiro projeto que eu vou fazer. Não sei se compensa eu já, tipo, colocar muita coisa, muito da hora lá e tudo mais, tá ligado? E também eu tenho limite financeiro, tá ligado? Que vai me limitar a comprar algumas peças um pouco mais baratas, né? Cara, que a minha vontade mesmo, quando eu pensei nesse projeto, seria fazer um motor de 250, velho. Eu acho que ia ficar muito louco. Se você quiser me ajudar com esse projeto, faça igual a Elaine e o Will. Eles virão membros aqui do canal e eles vão ter alguns benefícios, como receber os vídeos antecipadamente. Eu vou postar as novidades antecipadamente também. E tem algumas figurinhas aí que vocês podem usar no chat, se vocês quiserem. Eu acho que quanto mais membros, mais figurinhas eu consigo colocar pra vocês. Então, se você quiser me ajudar a fazer esse projeto do kart, vira membro, porque isso vai me ajudar bastante, beleza? Aliás, o motor do kart já vai ser meio fraco. E eu vou fazer um negócio que talvez muitas pessoas não gostem, mas é porque eu quero fazer. Eu vou colocar... Eu vou colocar rodas de carro nesse kart. Eu sei que vai ficar pesado pro motor, eu sei que ele não vai andar muito bem, mas quero fazer algumas coisas e algumas experiências, velho. O jeito que eu imaginei o projeto, quando ele veio na minha cabeça, é com rodas de carro, entendeu? Então, eu quero muito fazer isso. Nem preciso falar que ele vai ser mais focado na estética do que na performance, né? Porque o motor vai ser fraco, os pneus vão ser pesados. Não sei se dá pra gente ficar focando, tipo, em... Nossa, quantos por hora ele vai pegar? Vai conseguir fazer tal coisa? Claro que eu quero fazer todos esses testes. Eu também tô curioso pra ver esse tipo de informação. Mas o negócio vai ser mais focado na estética do projeto. De uns tempos pra cá, que eu venho fazendo os projetos e tal, eu venho gostando bastante de trabalhar na estética das coisas, sabe? De fazer um negócio que fique da hora, visualmente falando. Ó, pra vocês terem uma noção, vejam o projeto do Tio Luquinha. Ele tá fazendo um kart também, com a carroceria de Evo 10. E o meu vai ser muito parecido com o dele. Não vai ter a carroceria de nenhum carro específico, beleza? Ele vai ser aberto pra gente tomar o vento. Mas na parte estrutural vai ser bem parecida com a dele. Claro que com os meus toques e tudo mais, com a minha experiência, né? E etc. Eu vou tentar fazer o máximo de coisas que eu puder. Quando eu falo fazer, eu falo no sentido de eu mesmo fazer aqui em casa o máximo de peças que eu conseguir. Usar o mínimo de peças prontas possíveis, entendeu? Eu poderia, por exemplo, comprar um eixo que já vem montado com não sei o que lá, feito com um negócio que vira. Mas eu quero fazer um negócio caseiro. Eu mesmo fazer o máximo de coisas que eu conseguir. Se eu pudesse, eu fabricava até os tubos que eu vou usar aqui no chassi. Mas eu não posso, né? Infelizmente. Ainda. Talvez, ao ver essa miniatura aqui que eu fiz de exemplo, o kart pareça que ele vai ficar grande. Mas eu já adianto pra vocês que não. Ele vai ser pequeno e vai ser bem compacto, velho. Isso eu posso falar pra vocês. Segundo as medidas, né? Que eu medi aqui no papel. Só pra curiosidade, eu faço as medidas dos meus projetos 10 vezes menor pra facilitar a escala. Ele vai ter uma altura aí, na parte alta do chassi, de 60 centímetros mais ou menos. Talvez um pouquinho mais alto. Cara, 60 centímetros é mais ou menos o tamanho do pneu do carro. A altura dele vai bater mais ou menos no seu joelho, pra você ter uma noção. Talvez passar um pouquinho, dependendo da sua altura. Então ele vai ser um negócio bem baixo. E quando eu tiver montado nele, provavelmente o meu tronco vai ficar metade pra cima. Kart, tá ligado? Então vai ser um negócio bem compacto, porque eu não quero ocupar muito espaço aqui em casa, mano. Ele vai ter mais ou menos uns 2 metros de comprimento, se vocês quiserem comparar. É mais ou menos o tamanho da MT-09, uma ponta da roda até a outra. E ele vai ter um metro e pouquinho aí de largura. Muita gente faz aí o kart cross pra andar na terra e tudo mais. Ele tá alto, bacana. Mas não é o meu estilo. Eu quero fazer ele baixo pra fazer ele num estilo como se fosse de corrida, entendeu? Essa é a estética que eu quero pro meu carro. Pro meu carro não, pro meu kart. Quer dizer, pro meu carro também. Mas é que eu não tenho carro. No projeto aqui, o chassi vai ficar mais ou menos aí uns 15 centímetros do chão. Ele vai ter aerofólio, ele vai ter asa, ele vai ter tudo aqueles negócios que carro de corrida geralmente tem. Uma das partes que eu mais tô empolgado pra fazer, que vai ser bem lá na frente, vai ser a parte do aerofólio. A parte de customização. E é aquele negócio, né? Eu vou dar aquela minha exagerada no estilo que eu gosto, velho. Vai ficar bem esquisito. Mas fazer o quê? É um negócio que eu gosto, velho. Ó, pra ter outra referência. Teve um youtuber que fez também um kart de mil cilindradas. O cara usou o motor de CBR no kart. Ficou muito bacana. É mais ou menos aquilo lá também que eu quero pro meu. De novo falando, não vai ter carroceria. Ele vai ser aberto. Mas a estética é bem parecida com aquilo lá. Bem no estilo de racing. Eu acho que essa é a melhor palavra pra definir o que eu quero com esse kart. E cara, se você é alguém que mexe com esse tipo de projeto, faz chassi, mexe com solda, deixa alguma dica aqui importante, talvez às vezes que eu não saiba, né? E que eu possa acabar me ferrando se eu não fizer. Isso aqui é a minha primeira experiência com algum veículo que ele vai realmente andar. Até por isso que eu não quero exagerar muito. Eu não quero comprar coisas muito tops. Por exemplo, o motor. Eu não faço questão de que seja um motor super forte. Quero fazer um negócio simples, mas pela experiência de fazer. Aí com o tempo, se isso aqui der bom, ou se der ruim também, a gente vai aprimorando cada vez mais. Assiste o projeto, acompanha. Manda pro teu amigo lá. Ah, aquele moleque da moto de papelão. Agora ele tá fazendo o kart. Vai dar uma olhada lá. Manda pra ele, velho. Fala assim pra ele que ele vai vir. Pode ter certeza. Confia. Deixa o like no vídeo, se inscreve. Se você quiser ajudar, vira membro. E eu agradeço muito vocês aí. Vão acompanhar, ou que acompanharam os outros projetos. Acompanhar o canal. Enfim, mano. Vamos... Nossa, velho. Preciso correr atrás de um monte de coisa aqui ainda que preciso aprontar pro kart. Muito obrigado por você que acompanhou o vídeo até aqui. E é isso. Valeu.